Salve, salve, galerinha! Beleza? Ótima! Segunda-feira, quem fala aqui é o Jair José Ferreira, pra quem não me conhece. Tamo aqui na cidade de... nos arredores da cidade de Lausanne, na Suíça. Mais precisamente aqui em Belmont, Sul de Lausanne. Tamo na autoestrada aqui em direção a Friburgo, em direção ao Cantão do Valé. Lavou aqui, praticamente, onde tamo passando. É... região... patrimônio histórico aí. Deixa eu baixar o som aqui. Estão indo comigo, e dá um strike. Tamo nas costas aqui do lago, né? Muito bonita aqui essa região aqui. Tô com looks aqui do lado. Opa! Tamo vi um auxiliar aqui de carne e descarga, pelo piloto. Ó a caminhão zarada lá em cima lá, ó. Chique e bacanezado. Aí hoje tem uns pontos de parada. É, tem uns pontos de parada, uns rostos. Tô mostrando pra vocês aí, ó, a visão bonita que a gente tá tendo aqui em cima. Compartilhar com vocês. Muito bonito essa região. É uma das regiões, já falei em vídeos anteriores, uma região muito nobre aqui. Pela Montreux. Pela Montreux. Pelo jeito tem um comboio especial aqui na minha frente. Pela Montreux. E... E... Caminhão com... A própria existência. E peso. Pela Montreux. Pela Montreux. Pela Montreux. Montreux. Onde tem o famoso festival mundial de jazz, festival de Montreux. Montreux. Muito conhecido e tal. Com um comboio especial. A excessividade. Muito túnel. As vezes a terra tá tudo. E tem o buraco aqui, não é fácil, né? Fico imaginando, é um lugar que é tão cheio de montanha e tem uma maia viária perfeita, assim, comparada, né? Com outros lugares. Sim. Porque, porra, isso aqui é só montanha, né, cara? E tem lugares aí que você anda no Brasil que... Olha que bonito. Tem lugares no Brasil que você anda aí que é só reta e não tem essa... Uma maia viária boa, decente, né, cara? É praticamente... Virada de buraco. Mano, é dos princípios, né, cara? A urbanização, a ciência que você lida, né, cara? Do mercado logístico. Muito, muito legal, acho. É que tem muitas vinhas, né? Gente, essa região aqui, eu já falei em vídeos anteriormente, é... Lavou, eles fabricam, é... Tem a plantação de vinhas, né? Uvas, né? A uva branca, então ela pega muito sol, né? Isso aí dá todo um... Pra quem entende disso aí dá todo um diferencial, né? Que é no vinho. A uva aqui, ela... É produzida em locais com bastante sol. E... A umidade do mar, da água, do lago ali, né? Que é muito legal. É... Dá um diferencial. É a região de sol, né? Região solar, região de sol. Muitas uvas tem um amador do crescimento mais... Mais cítrico, mais atocicado. É algo assim, nesse sentido aí. Eu sei que... Um pouco que eu li faz uma grande diferença na... Da fabricação do vinho, né? A uva, dá todo esse gosto. Então essa região aqui é muito... Muito legal. E aqui embaixo, logo aí na frente também, tem um VV. E... Onde tem a sede mundial... Da Nesclê, né? Já passei lá na frente, já fiz vídeo. Só vocês dão uma olhada nos vídeos anteriores que vocês vão ver. Tem o meu amigo Ari, que mora aí, brasileiro, caminhoneiro, que trabalha aqui. Não, não é Nesclê, né? É trabalho de caminhão aqui. E... Sinceramente, é um... Que nem hoje, que é um dia de sol muito bonito. É uma visão muito bonita, né? Pena a gente tá... Dirigindo aqui... Não dá pra apreciar direito. E tem a outra parte de baixo ali, se você quiser andar na parte do lago, né? Você anda virando o lago ali... É... Nossa... É surreal. Muito bonito. O que vocês podem notar é... Há muito sol, há calor, mas lá no topo das montanhas existe muita neve. Isso é chamada as neves eternas, né? Não derrete nunca. A princípio, né? Olha só como é bonito essa região aqui, ó. Essas casas de frente pra outro lado. E esse outro lado aqui fica a França, ó. Vocês montem aí pra vocês. Pode vir pra cá, ó. Você vê se possível aqui. Vai passar ali, né? Vou deixar um pouco assim, ó. Vocês vão ver ali. É... A parte da França, ó. Do outro lado ali. Pelo amor de Deus. Esse lago é muito limpinho. Muito bonito. Muito gostoso. Nossa... É... Uma água assim, transparente. Essa visão aqui é... É muito top. Aqui já são... Vocês já são... 7h20 da noite praticamente. Aqui agora nessa época, cada vez fica mais tarde pra escurecer. Tem dias aí que escurece em 10h da noite. Aqui embaixo, ó. Da Viver. Fica a sede mundial da Viver. Aí nessa cidade aí debaixo, ó. Tem um porto também. Um pequeno porto. Olha só pra vocês verem a visão. Muito legal, ó. Aí, ó. Montrou a Riviera. Aqui tem o museu do Charles Chaplin. Aqui em Viver, pra quem não sabe. Ele viveu aqui. E... Qualquer hora eu vou lá visitar também. Aqui em Montrou, o Freddie Mercury fez um show. Tem uma estátua dele aí. Ele disse que aqui era um paraíso na terra. O que ele fez? Então, um show virado pra essas montanhas aí que vocês estão vendo. Aí ele pegou e comprou um estúdio. Aqui em Montrou. Eu já fiz vídeo lá nele. Tem vídeo aí no meu canal. Mostrando o estúdio deles da forma original que eles mantinham. Com copos de bebida, em cima da mesa. Cinzeiro, cigarro. As roupas do Freddie. Muito, muito, muito bacana. Eu que sou fã incondicional de Freddie Mercury. Que é da minha época, né? Anos 80. E... Nossa. Eu fiquei emocionado em ir entrar lá. Muito bonito. Tem vídeo aí. Eu vou deixar vocês procurarem aí. Vou ver se eu achar o link que eu ponho aí embaixo. Eu ponho aí nos cards. Ou na tela final aí. Depois que vocês veem. Muito bonito. Foi eu e o meu amigo português lá. O J. Santos. Que também tem um canal aí no YouTube. Que é vídeo de imigrantes. Olha só que é um menino. Que é um bebê. Que também vai pra Berna. Que é a capital da Suíça. O lugar aqui é o topo dele, viu? É uma região muito, muito bonita. São Paulo. Vai pro Gotar. Que é o maior túnel do mundo. Vocês já repararam que aqui não existe muito outdoor, né? Vocês notaram que não existe outdoor. Nas estradas. Não tem aquelas ruas de biquíni. Fazendo propaganda. Você já viu isso? Não. Aqui não tem, né? Comer tanquinha. Fazendo propaganda de cerveja. No Brasil tem muita, né? Aqui não tem, né? No Brasil. Eu que tenho alguma coisa contra, mas... Não tem, hein? E você não vê poluição visual, né? É muito pouco. Você pode notar. As placas, a maioria são placas educativas, informativas e não tem poluição visual. Você não vê aquele ponteiro de outdoor, propaganda. Isso dá... A pessoa não nota, mas dá um grande diferencial. Não fica mais bonito? Pois é. Pois é. No Brasil talvez seria tão bonito assim, se não tivesse tanta coisa assim, né? Pois é, cara. É muita poluição visual, né? Exato. E aqui não tem tanto. Vocês podem ver. Olha como essa viagem no Brasil, mas tem que ter um problema, mas as estradas bem... É... Cara, é lindíssimo. Nossa, é lindíssimo. Lindo assim, cara. Lindo, né? Pô, justamente porque não tem as estradas. Desculpa, o meu vidro tá meio sujo. Acabou minha água ali dentro, ó. Não tem mais água, não. Mas acho que vai dar um TV legal aí, ó. As imagens. Estamos quase saindo da autoestrada aqui, ó. Autoestrada, você não pode andar devagarinho, tipo 60, você tem que andar na velocidade da via. Tem que acompanhar o fluxo. E eu acho que anda mais. Eu tô a 100 por hora aí, esses caras estão tudo errado, ó. Olha a saída aqui, é a saída aqui, esses livros. É a saída aqui. Muito, muito, muito bacana aqui. Quero ver se der tempo na roda, eu vou passar ali no Chateau de Chion. Ele viu lá o Castelo, ó. Mas não me entendi perto. Se der tempo lá, não? Só em pouco. Então eu vou passar lá na roda, ver se vai passar. Olha aqui, gente, olha só essas linhas aqui, ó. Cara do céu, é um espetáculo. Muito bonito, meu. É uma coisa... No vídeo, assim, não sei se você consegue sentir, né? Mas... Já fiquei aqui com tudo isso aí. No vídeo, assim, se consegue sentir, mas é... Gente, é uma coisa muito, 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 muito diferente, né? É bonito, é bonito. Tem muita cidade no Brasil bonita, mas olha... Essa parte de não ter essa poluição visual aí, eu acho bastante diferente, né? Cara, eu vou fazer um feeling parecido com esse que a gente tava tendo agora, que eu acho que precisa ser uma tela aí, então a gente tem muita poligada correndo pra ficar, né? É... Muito, muito legal. Muito, muito legal. Muito... Como é tudo muito limpo, muito... Muito pouca, assim, a poluição visual. Muito pouca ver. Muito legal. Muito legal. Essa parte larga aqui mesmo é espetacular. A gente vai descer aqui um pouco, só vai pegar um pouco contra a câmera aí, pra ficar um pouco meio embaçado. Enquanto a hora que a gente sair, já vai dar de ver. A gente vai passar aqui embaixo dessas partes. Produção, fruta... Olha as flores aí, ó. Isso aí é os pavôs. Pavô amarelo, vermelho, tulipa... Não sei o que é cor. Isso aqui é beleza, ó. Ninguém destrói, ninguém estraga, ninguém quebra nada. Esse é o grande diferencial. As pessoas cuidam, conservam, elas se preocupam com o bem-estar dos outros, se própram. Então, é... É o que torna diferente a maioria das coisas. Existe a segurança, a liberdade. Você pode andar aí meia-noite, meia-duas horas da manhã correndo aí, ó. Com o telefone na mão, sei lá. Não vou de ônibus. Não vai te conhecer nada. Ué, rapaz. Um gado solto, né? Ué? Uns gatinhos soltam ali. Vocês não viram não, meu? Os gados soltos. Porra, rapaz. Um gado solto. Não, rapaz. Um gado solto. Um gado do pão, rapaz. Pensa atenção. Vem do lado, né? Não tem que passar mal por você, não. Aqui, mexer com as mulher aqui. Ué, gostado! Fala assim pro segredo. Já chama... Já chama a polícia também. Já chama a polícia aqui. Já chama a polícia aqui. Não tem esse negócio, né? Mexer com a mulher na rua aí, você vai... É impresso. Você deve ter oito, rapaz. Que arrumar pra cabeça aqui é... Não se pode fazer gesto obsceno, dirigindo o tram. Mostrar o dedo do meio. Essas coisas. Se você tem alguma coisa errada, você comunica a polícia. Você não... Não tem que tomar... Deu tipo de atitude. Então, é... É muito complicado. Ninguém mexe com a mulher aqui na rua. Você não vê, assim, essas mulheres com essas robôs muito decotadas. Eu acho uma pena, viu? Devia andar. Eu gosto da coisa. Eu não gosto é eles. Mas... Você não vê, assim... Não, não. Vem, mas tem que procurar o lugar certo, né? Não vai não. No verão, né? Aqui eles fazem até topilés. Aquele negócio que tira a parte de cima do biquinho. Nos lagos aí. Mas era lá em Geneve. Esse dia tava até uma polêmica ali. Mas... É... É diferente do Brasil, que lá o pessoal se expõe demais. Dá muito, né? E é bom, né? É bom. Aqui não tem tanta disposição, né? Eu acho engraçado que aqui as mulheres usam aquelas calças... Cintura alta, cara. Cintura alta, cara. Pra cima do umbigo. As meninas, elas não mostram o umbigo. Andam com aquela calça dos anos 80 e a cintura alta. Vem cá em cima no umbigo. Cara, muito engraçado. Boca de cima. É. E eles acham super top. E é bom, tá? Aquelas calças aqui em cima na umbigo. Beleza, galerita? Eu tô chegando aqui. Vou pegar... A direita ali. Acho que é por aqui. Vamos lá. Até mais. Valeu. Cuide. Daqui a pouco eu não avanto filmar o castelo. Beleza, galera. Tá? Resolvemos o que tinha que resolver. Então, portanto. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Ah, eu vou ver se eu passar um lugar. Deixa eu achar uma parada aqui. Vamos. No GPS pra achar um lugar mais fácil. Tá mais. Se for pra lá. É muito bonito aqui, mano. Não tinha vindo aqui não, mano. Muito bonito. É um... Uma baixada aqui onde... Olha só essa casa, cara. Que caramba. Não viu a árvore ali. Estilo dela. Muito. Muito legal. Isso. Mas, deixa eu acessar. Deixa eu pegar aqui nas testes. Vamos acordar ali que a nossa... Olha também. Olha só. Bacana. Essa casa ali é grande. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Wow! Vamos lá, vamos lá. A galera jogando uma peladinha ali. Muito boa! Vamos lá, vamos lá. Essa montrou aqui, gente. Isso aqui é muito top. É o... Top das Galáxias. Muito lindo aqui. Será que é mais caro que eu vou usar? Ah, com certeza. Não acho que não. Acho que não. Acho que não. Eu acho que é mais barato. Deve ser uma barata. Algumas coisas. É muito relativo. Depende da questão que você fala. Se é... Se é resistência, se é... Se é comer, se é... Não é mais barato. Não é mais barato. Se é comer, se é comer. Onde é mais barato. Não é mais barato. Não é mais barato. Não é mais barato. É muito barato. Tem um vídeo aí no canal. Se você colocar aí, Não é mais barato. Não é mais barato. Não é mais barato. Não é mais barato. Entrei lá. Fiquei quase uma hora e meia lá dentro. Olha só que eu estou morrendo aqui. Top das Galáxias. Com essas escenças aí, ó. Tem uma memória de Lord Byron lá no... No Fulgatulho. Tem, né? Cai lá. Aqui é um pouquinho. É isso. É um pouquinho aqui. Vai ficar top. É um pardal de dificuldade. O BMW Audi. O BMW Audi aqui. Caraca. As vezes ainda tem susto. Perto da Aleluia, né? Usando Porsche para fazer um táxi. Porsche, Mercedes, né? Autoescola aqui. Do Mercedes, da Rappi-Mortz. É o que tem, né? É o que tem, né? É assistível, né, cara? Porque, putz. O salário é bom. Então, não tem como você ir. Você trabalhando aí num serviço fixo, bom? Ah, não. Eu fiquei pensando, compara. É acessível. É o contrário. Eu tenho que ir lá. Só para te levar lá. É. 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 Você já conheceu mais alguma coisa aqui na Suíça. Tem que largar a mão para falar da Áustria. Ah, tinha uma menina no canal aí que estava perguntando para você falar mais da Áustria e tal. Estava comentando nos comentários dos vídeos lá. Caraca. Dizem que gostou muito do teu comentário sobre a Áustria. É, gostou. Gostou. Gostou da comunicação. Cara, os fios são muito boas, cara. Mas, assim... Claro que... Hã? Eu levantei aqui uns pontos sem estar acertado. É complicado. A Áustria é um inverno, né, cara? Oito, nove mil de neve lá, né, cara? Tem que frio pra caramba. Tem que frio pra caramba. Então... Ficamos disso, né? Tem um seu lado bom e tem um seu lado ruim, ó. Claro. Pode trocar essa aí, ó. Ó. Barriera aí, ó. Ó aí pra você estar do lado, do lado aí, ó. Incrível. Mas, assim... Estão nas pontas feitas também, né, cara? Tem... Tão incrível quanto isso aqui. Isso é incrível, cara. Não tem mais quadra aqui, sabe? Incrível nos dois pontos. A diferença é que isso é mais caro. É. Pois é. Uma coisa compensa a outra, cara. Fazendo muito imposto. O pessoal lá mesmo, descolorizado. Um carro até hoje, ó. Tá aqui que ele deu o nome que deixa os carros aqui. Tá aí. Vem pra lá. Aqui é um parquinho. Ah, o negócio tá brilhando ali de cima. O sol, né? O vidro. O sol tá batendo de volta ali. Tá só o hotel usando ali. Uhum. Tá bom. É que aí não é sensível, viu? Você tá... Uma antropada, você tá pra tomar um café ali. Não é caro que dá. Eu já jantei aí nele, viu? Eu te deixo o carro aqui, normalmente. É pra ter triganhão aqui. Não vai lá. Não vai lá. Essa parte de baixo ali que eu te falo que é legal pra você andar. Aqui que é o cassinho, quer ver? Se eu não te engano. Ah, pegar um bike ali em Lozanha, de entrada da onda. A gente chega até aqui. Olha o cassinho aqui, ó. Olha, em Lozanha também já passei lá no cassinho. Eu tô aqui, mas é mentira. É uma posteira que eu sou doido, né? Tá ligado? Gente, aquela coisa lá no final do celular. Ah, sim. Ó, que legal. Isso aí todo ano que vem turismo aí. Você deixa o carro aqui, ó. E vai andar de embaixo, né? Eles tem uma barriga. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. É... Especial, né? Eles tem alguma vaga atrás de você, hein? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. É difícil, né? É, né? Vamos deixar. Vamos começar pra aqui. Eu tava da Ansa e pega o ônibus e vem. Ah, só pegou uma passada ali. Mas eu vou conhecer a Montreux aí, ó. Olha só. Aqui é muito bacana, aqui. É muito lindo, cara, que você precisa andar ali embaixo, né? Esse filho de carne, viu? Inicialmente, cara, eu vim pra cá, pra receber as coisas. Ah, montrou, né? Muito lindo. Nossa. Mas aí eu achei que o montrou era o mais caro que o Los Angeles. Eu não sei que o povo que diabo tinha essa na cabeça. Olha só. Aqui que eu falei pra você, é que o máximo que tem a ficar na estrada de ferro de merda, né? Eu não tenho muito medo de lá, velho. Muito bonito. Tudo o ano desse turista, o povo fazendo ginástica ali. Isso é um montrou. Vocês estão andando na parte de cidade aqui. Aqui eles fazem a Marquise de Noël. Olha a estátua de ferro de merda aqui embaixo. Tá vendo lá? Uhum. Ó. Muito top, hein? Aqui tem que, pra você ver o legal, tem que andar a pé aqui, sabe? Porque senão você não vira muita coisa. Ah, agora a hora eu consigo levar a entender. Vai que você tem. Você tem que fazer o seguro. É, eu vou pôr atrás. Vai que você pode pegar a minha. Fazer o seguro. Porque aqui pra gente andar de bicicleta, a gente tem que ter um seguro. Porque se você bate num cachorro, num carro, alguma coisa, você tem que pagar. Tem que ter o seguro, velho. Você anda pro seguro. Olha só a arquitetura. Aqui tem um amigo em mim que mora aqui. Deixa eu ver aqui uma chupada com mais barco. Ah, assim que pensa aqui. Hã? Que porra. Que porra. Que porra. mancaodes a uma chupada com mais barco. As vacinetes. Que porra. Que porra. Que porra. Ótimo. Que porra teoli. Euumei meio. Um trem imponhomme a trinta. Mas é, tá ligando aqui. tem uma porta aqui, esses prédios aqui, é barato, não é caro não uma vista bacana, tem uma vista com a barra mas é difícil ter várias essas coisas também mas é barato, o barco aqui é bem turístico, então é um lugar que eles tiram muito do turismo daqui é um suíço, suíço, não quer morar aqui campanha né o que você está achando de Montrô? dá sua opinião apesar que você está vendo assim, só por cima não gosto de saber a opinião não gosto porque a pessoa seja soncera não gosto porque a pessoa fala assim da boca pra fora tem que ser soncera se você acha um lugar tão lindo, bonito o que você acha? mas o que eu quero dizer? comparar com o Los Angeles montou muito mais carros que o Los Angeles da venda né aqui é comparado com o daqui de Los Angeles perto do lá nossa senhora ali é um carro comparado com o Los Angeles mas há um tempo eu juro pra você se fosse assim eu não tinha dinheiro pra comprar um Los Angeles boa parte da minha vida até o fim da minha vida eu não compraria campo no campo né agora vim aqui passear é bacana olha o castelo lá um castelo medieval original não ele não é um castelo construído pra enfeites não vamos fazer um castelo aqui pra olha a estrada lá em cima onde ela passa tipo a pessoa dizer vamos fazer um castelo aqui pra atrair turismo não ele é um castelo medieval original se eu estiver falando besteira aí alguém que saiba mais me corrija mas pode procurar aí nos livros alguma coisa até onde eu saiba é um castelo original verdadeiro não sei da eu já entrei lá dentro eu vi ele aí tem muitos anos que ele foi feito foi feito, refeito, reforma tem toda uma história lá dentro mas ele é muito bacana eu vou deixar o carro lá na frente a gente volta até pra dar uma olhadinha aqui tem um parking aqui a gente pode estacionar um carro 1585 é muito antigo durante esse saúdo da reforma foi 1383 não é 1383 nos carros é até aqui 1585 é arquitetura relacionada aqui um parking mais ou três horas beleza olha lá já voltamos vou dar um pausa aqui galera daí a gente já volta filmar mais pra frente lá até mais GoPro ARD video e aí galera ó estamos chegando de perto do castelo aí olha a cara do Lucas aí ó bem cantado as montanhas aqui ó a autoestrada passa lá em cima a gente deixou o carro ali embaixo e vamos andando vai estar sem estabilizados aqui mas vai dar de ver aqui embaixo passa o trem ó em alta velocidade aí ó é é isso aí pra não cair pedra né essa maia aí não cair pedra o sol tá se pondo lá ó muito bonito pra aqui fazer uma umas fotos né aí aí tem vários lanchonetes barzinho aqui na frente você pode fazer alguns aperitivos olha lá ó tudo antigo viu bonito hein aqui é a entrada aqui é a entrada olha só o Lucas aqui que bacana uma foto bonita aqui ó é vai ali Lucas vou tirar uma foto aqui ó vou mandar pra tua mãe faz uma pose aí dá um sorriso chique bacanizado pega os braços que pronto já tá bom demais eu tô muito com sono não imagina rapaz que bonito hein olha só Lucas top né tirando as fotos aqui é muito bonito aqui ó é tem todas as histórias ali embaixo ali tem toda a história ali é muito muito grande tem vinho o pessoal vem muito tirar foto aqui ó é é complicados agora o pessoal fica esperando o pôr do sol aqui para fazer foto sabe aqui eu tirei uma foto e ainda ficou magnífico muito bonito é muito bonito é isso ó bem alto onde é que eles colocavam as flecheiras ali os arcos de flecha para se proteger a gente tentava né ah tentaram né várias vezes né o pessoal tá tentando qualificar as fotos aqui ó é olha só olha só assim avião é é muito bonito é É, você acha que não tem? Tem sim. O crocodilo aí. Olha lá, o crocodilo é aqueles brancos lá, os ganchos. É gancho aqui ou não é sismo? Olha ali, o castelo medieval. Aqui tem toda a história deles aqui, Luca. Tem várias línguas, né? Ali é britânico. Lê pra nós aí, Lucas, em inglês. Pode ler. Vai, por favor? Eu vou tentar traduzir aqui, né? Não, não. Lê em inglês. Aqui, os... Ah, em inglês mesmo? Em inglês, depois você traduz. Os locais da Rua são estúpidos na história, fazendo rome de 10 mil anos atrás. Olha! Para o que é agora, o Lake Genève, o rome do glaciar que fez morrenal, deposita-se nos molestos e pedaços, já milhões de anos atrás. O que é agora? Certo! É agora? Gostei! É agora. É agora que são rápidos. Os locais rames em Rua, A ave, a dużo de rome de rome. Mão! Né, títulos de feijos. Conceiro, os locais eram só para cairão. O que é a cidade? O que é interessante disso aqui, cara, é que ele fala aqui quando os homens começaram a, como é que se fala, a habitar esse lugar aqui, tá aqui, ó. Há 3 mil anos atrás, antes da nossa era, ou seja, 5 mil anos atrás, digamos assim, os homens começaram a tentar... Tá, agora eu vou ver aqui, eu vou ler em francês pra vocês aqui, ó. L'abri de la circulation, os santuíres, viticules de lavo, oferece os primeiros do primeiro tempo, lá que é dur, parfumé, des sorais, des sorais. D'été, l'animation des vandages e l'emiroidment do lac e autônia. L'abri de l'été se verra d'une pajaille d'un verre qui cède, portanto sorrir o soleil. Podem imaginar uma balada, sem que elas causam elas mesmas etapas. Pantar restaurantes, carros e hotel. Proposando o melhor remédio contra a sofrimento, a fome, arrasada e fadigada. E a cansaço, inaporte, acolhente, por mesmo sorrir-se, na pronombre d'une cade, la suffi de tombra api. Ah, calma, coi, tá virado, virado, ó. Tá mais ou menos certo. Tá mais ou menos certo. Essa outra. Isso aqui é... L'avou caché inalongue historie, dans ce coteau, voici, 2001-2001. Environ, les graciers d'Iran faites place où l'éman est déposé ses moraines sur la molasse et des ponts du guê. Déjà, 8,000,000 d'Iran, on dit que les rivières croisa leur sillon vers le lac. Les bison, les bison colonisant les ponts, 3,000 ans, avant notre réapprend, l'homme à la veau. Les vignoques blé, qui stabilisent l'époque romaine, 30e siècle. Les moyens de souffrance, le pont le plus abrupte, pour abutir des traces au fil de l'assiette. La vie négrant, rechétant, peut appuyer les biens de l'église et de la noblesse. Église nobre, hein. La monoclature vit une école de la débutée. Quels 20 siècles à la veau. Des nouvelles malades. Maladies, au jour, au jour, au jour, au jour, au jour, au jour. Tout cela, obligeant des vivants polis à leur rénaissance et la polyculture. La concentrée, c'est offrant sur les vignes pour obtenir de recoder cette accession. C'est bon, les gars. Bon. нулes8 Voilà maratоп burial, nous allons filmer ici. Je t'accèrai ici, sonn информ, puis vous voyez ici. C'est un gtail, mais il est de la partie. Il y. A partir des Customers. Elle fängt 19h. Aqui tem algumas coisas que você não pode usar ai dentro, drone, alguns cuidados, cuidado para não cair, vamos descer a escadinha aqui ó, aqui é muito disputado aqui para tirar a foto, só venho aqui, vou tirar a parte mais baixa aqui, olha que bacana aqui, topo das galáxias né, vai lá Lucas que eu vou tirar uma foto sua lá viu, aqui tem mais um esconderijo, bora lá, vai lá que eu não entendo de ficar aqui não, estou brincando cara, olha só que paisagem Lucas, não vai lá na ponta, olha lá na ponta, está com medo cagão, ah rapaz, está com medo, olha só que menino aqui, chique né, aí agora ergue os braços para cima e diga viva, estou vivo, não ergue, não, ergue para cima como se fosse, vai ficar muito topo, aí, aí rapaz, é, teu pais, tua suíça aí ó, olha que chique, bacana hein, vai fazer um pôster aí, ah, não, está fazendo os dois, pronto, fique aí, olha essa água, de lindo, ah, top né, se eu não cair aqui nessa água, tá bom, hum, vai só cair aqui, tô tirando foto aqui, é, tem várias datas aí dentro, e ali naquelas, olha lá o relógio lá em cima, está vendo lá ó, eu já passei lá em cima nele, tem o relógio, ele bate certinho ó, são 8h15 ó, vem na parede lá ó, é um maquinário bem complexo lá viu, eu já vi lá ó, aí agora deixa eu tirar uma selfie aqui ó, vem aqui, eu tirei foto aqui ó, vou tirar outra né, tá feio demais rapaz, oi, bonito né, chique, eu vi que ele quer tirar foto de baixo pra cima, ele é bonito né, tá, não, tranquilo, bonito demais, olha só que vai limpar essa água aqui, aqui na borda ainda seguindo o ponto de feixeira né, é mais lá pra mim, é que bate aí, olha os patinhos aqui ó, vai lá ó, mas japonês não entendeu né, que eu falei, isso é bom hein, olha a escadinha aqui ó, Ah, tem vários jardinazinhos aqui, olha que bonito aqui, olha essa árvore aqui, que foto bonita que te dá, olha, tem um galinho, que interessante que é público, não é que é, qualquer um pode vir aqui, a hora que quiser, ficar por aí, não tem pichação, não tem pichação, vai pichar um negócio bonito, muito bonito, cara. Vou pegar ele inteiro aqui, o castelo, vai ali que vai tirar uma foto, se você pegar o castelo inteiro, aí, aí vira pra cá, Chico, depois eu mando pra você, aí ó, bacana, pronto, chace o pich, vamos embora? Agora a gente vem quando estiver mais aberto, se estiver aberto, o outro lado é a cansa, as rozeiras né, bonito, eu tirei. Olha o tacho antigo, isso aqui é da época dos... Esse troço aí deve ter um mil anos, cara. Que bonito, cara. Calderon. Calderon. Isso aqui sabe o que é? Eu acho que isso aqui é um carvalho. Parece. Carvalho, perra, você quer? Ser bom. Bonito aqui. Olha lá. Ah, o pessoal põe em cima, né? Deixou o botão no ombro, entendeu? De certo. O pessoal põe em cima ali, tá? Vem. É legal pôr a câmera aqui, ó. Pôr um timelapse. Você tem que entrar aqui. Não. Será que tem um greginho ali em cima? Hã? Olha só que legal. Aqui fica fácil. Aqui fica legal. Aqui, fica legal. Aqui. Aqui, fica legal. Aqui, fica legal. Aqui. 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 Aqui se candidate. é geladinho você vai? olha só a entrada do Castelão muito bacana top 10 galáxias ficou bom esse vídeo galera vai curtir vamos sair agora e vamos embora vou fazer mais uma foto aqui bonito aqui olha só chateau é castelo pra quem não sabe castelo eu já entrei fui ali fui lá em cima dá pra você paga ali tem vinho aí dentro tem umas masmorras tem vídeo aí que eu andei por tudo aí dentro muito bonito olha a estrada olha onde é que passa ali que nós passamos aquele dia pra ir lá no Valé olha só agora aqui ó foto do lago aqui cara ah esse aqui cara o que que tá feito essa visão aqui é esplendorosa esplendorosa olha pra ser magnífico e aí vai levar vai levar vai levar muito bonito olha aí Jolie bonito hein castelo valeu galera vou deixar a bateria pra filmar a saída aqui aí aí vocês veem aí eu tô cansado até mais olha só aqui onde é que passa a linha do trem olha que não tem nem passando agora vou mostrar pra vocês a velocidade que passa aqui tá vendo o trem? não vem nenhum trem é aquela moto ali ó olha uma rala livre sei lá o que que é aqui uma CG uma CGzinha 135 rala esse negócio não pode pôr a mão isso aqui dá choque viu essa caveirinha ali ó com aquele raio a cerca dá choque agora eu sei eu sei não meto a mão não não eu descobri da pior forma que tem aquilo ali dá choque valeu galerinha vambora vambora deixa eu ver aqui beleza galera acabou o passeio passeio de última hora a gente foi ali com o Lucas pra ele conhecer o o castelo de chão o Lucas tá aqui tá se mexendo com os documentos com os apartamentos dele aí procurando um lugar pra ficar tá já tá dando certo logo ele tá tá com a casa dele aí e aí tu vai assar uma costela lá na casa dele que ele vai comprar lá na Libra vambora para aqui calor bonito né Lucas hãm agora a imagem não vai ficar muito boa que a gente tá meio contra o sol pega muito olha aqui tomar um vinhozinho gelado aí nesses coisa aí muito top aqui aqui não é tão caro assim as coisas não ah pra morar né cara sei lá né cara muito muito fodástico né aqui tem um trem que ele sobe da vertical um trem que sobe da vertical um trem que sobe da vertical um trem que sobe da vertical um tremzinho aí a Maria minha amiga lá de de São Beto ela foi lá na montanha com o trem um abraço pra Maria pra Wanda com o David com o Pauletto com o Caucho lá de grande aí vai tá mais sombra aqui nossa já são gente fala a hora aí aqui ó o pessoal não acredita 8 e meia da noite sol escaldante é 10 horas ainda tem tipo tem época que tem sol era muito 8 e meia da noite olha pra vocês verem muito 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 é é é é essa é a montrou a baviera suíça aí é por isso que a suíça começou a ficar muito pesquisada na hora é né tá duvidando o tempo todo hein é putz nossa só bem não tá agora vou filmar só tem a saída da off-strada ali gente porque a bateria tá acabando é outra bateria já descarreguei com 29 aqui o pessoal não gosta do vídeo muito grande é sei lá falando do bike fala que é coloca as musiquinha no vídeo as vezes o pessoal não gosta né coloca ali música coitado e vai falando mas as vezes não tem assunto né ai coloca música ou as vezes estou fazendo conversando outra coisa então vocês não aguentam aí ó desse jeito a coisa eu acho essa região muito limpa muito é que é uma região bem turística também não tem uma fechação não tem nada de é churro é obrigado bom vamos eu acho que não tem um banheiro isso aqui aqui é churro mino pois é cara que é muito mais lindo que você mas vem para se organizar mais tranquilo tranquilo né mais tranquilo É aquela cara, acho que não tem muita migração do lado de casa, acho que não vai ficar É, lá não, lá mais, aqui você precisa andar, caminhar aqui, fazer essa horda aqui, a bordo do laca aí, você vai ver que bonito que é fazer uma caminhada aí, muito bacana, te garanto que você não vai se arrepender disso, ali é um, pra você fazer assim, você sai andando, você encontra o pessoal, quer ver você levar um cachorrinho o que aparece de mulher, querendo passar a mão no cachorrinho, cara, sério, aqui você se interagir, você anda com o cachorro parece que o pessoal tem mais, você andar com o cachorro, todo mundo olha, todo mundo conversa, é uma forma do pessoal se interagir aí você já encontra, parece que tudo atrai, você encontra o pessoal que tem cachorro também, já troca ideia, conversa Ih, rapaz, é bom demais, né, bom demais da conta vou vir aqui, Lucas, que aqui é feito, aí, ó, o pessoal fazendo caminhada, final de tarde, vindo ali na beira do lago, né ah, vindo no zaninho lá, em outro lado, não tem tanta gente assim na rua lá, não aqui é mais, aí, o pessoal fazendo caminhada mesmo, vindo no lago, aí, ó, uma coxa branca aí, as pernas, parece uma mandioca, velho, descascada e branca já deve ser lá da suíça alemã, não, não é, né, só porque é suíça alemã, não quer dizer que é branca esses países aí, cheio de praia, cara vou virar aqui, essa puta vou fazer vídeo cortou aí, vou fazer vídeo, às vezes é complicado, porque qualquer coisa que você fala, às vezes alguém, às vezes, você se expressa de uma forma diferente, o pessoal já acha que você tá, é, falando mal, ofendendo cara, aqui é comum, assim, o mundo de Montreste, vem ali naquele prédio ali então, às vezes, qualquer bobagem que você fala, cara, o pessoal fala merda porque eu falo mal disso, não, não sei o que, eu falo mal disso, mas tem que ter paciência, né, não é fácil, porque eu vou sair aqui, ó, a gente der, olha só que bonito que isso é, essa construção aqui no geral palácio bonito, né, não sei o que é, se é prefeitura, o que é, teatro, colégio, colégio, né topo das galáxias, né muito bonito, muito bonito essa parte aqui é, é uma parte esplandorosa mas é aquela coisa, né, cara, que tem a, 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 a beleza arquitetônica mas tem gente que não gosta, né, cara, tem gente que gosta de fervo, né, cara, não gosta de jogar assim, calmo, tranquilo, eu, eu acho bonito assim, pra passar de vez em quando, vir ver, tirar umas fotos, essa coisa mas eu sou mil vezes o campo, sabe, tirar o mato, ver a, a, os gado, as cachoeiras, essas coisas, eu prefiro mil vezes, eu acho, mas assim, eu me sinto melhor, sabe isso é bem que aqui é mais, é, a cidade de Los Angeles é menor do que Los Angeles ah, com certeza então é mais, mais tranquilo, pode ter mais natureza não, não, Los Angeles, o centro, o centro lá de Los Angeles é muita movimentação, né, é muito migrante é, é, é muito, não queira, né, de gente andando pra cá, pra lá, né, é, uma cidade bastante turística, né, envolve muita gente aqui e, então, agora agora eu, 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 eu prefiro mais o campo, assim, sabe, acho mais pra mim, né, acho bonito, assim, essa parte de aqui, pra passear, pra mostrar, tá bom, é, vai ser tudo mas o meu, o meu, o meu, o meu o quê, o quê? o quê? o quê? né cara, pra construir né cara, então é muito complicado cara, fazer uma construção um lugar desse assim, é, nossa, muito complicado, olha o som batendo forte agora, essas construções aí cara, e você vê, você não vê nada crescendo né Lucas, parece que até parou, parou por aqui né, que não tem, aí gente, o pessoal tem que dar a vez, então passar um carro, pega, cumprimenta, agradece, uma coisa corresponde a outra, você dá a vez pra um, depois eu vou dar a vez pra você, é assim que funciona, então eu digo assim, você não vê né, a construção de novos prédios, algumas casas né, realmente parou assim né cara, parou parado cara, aí aqui em baixo a divisão funciona 100 milímetros, aí vai mais longe assim 100 milímetros né, vai mais caro também, mas é uma mansãozão aí né cara, olha só o tamanho das casas né, das mansões, vai ter uma vista aqui, uma vista do lago aqui ó, morar aqui nessa parte alta, desse privilégio aí cara, é só um, tipo um chapéu também, tem um castelo, alguma coisa assim, ah tem esses milionários aí né cara, é gente da música, alguma coisa tipo Tina Turner, esses pessoal assim né, eles tem condições de dar um castelo, um chapéuzinho, nunca fui aqui não, mas desperta curiosidade, ó passando por cima da outra estrada, mas ainda tem um castelo aqui, que é privado, tem aquele pessoal aqui, tem, 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 tem um castelo, castelo que fizeram hotéis, é, são pontos que estão perto, mas gastos no com macia, com loosestas né, estas casas, cafés, hotéis, museus, é, com certeza tem, Tem algum habitado, sei lá o que, mas normalmente é utilizado dessa forma, como café, como restaurante. Isso eu não me perdi, não é? Olha só a pastazona aqui. Olha as plantações de um banho. Essa região aqui é espetacular. Não é à toa que é patrimônio mundial. Esse verde, cara, esse contraste que dá aqui. Bom barco aí. Não, não, não. Não, não, não. É? Não, não. É um bot, né? Bom de boa ali na segunda guerra. Não pode ser. Muito bom. Cara, eu vejo beleza nessas coisas, sabe? Eu vejo. Eu fico encantado com essas pequenas coisas. Por isso que eu gosto, cara. Eu gosto de filmar porque eu me sinto bem. Eu gosto, é tipo, eu mostrar as coisas que eu sou outro. Você mesmo foi vítima de mim. Você sabe que você assistiu meu filho da puta. Então eu, eu... Gente, eu conheci um grupo, nunca me conheceu pelos vídeos. É verdade. Pelos vídeos. Ele tava com o projeto de vim pra Suíça. Olha lá, a gente tá montando lá o glacial lá. Que lindo. Ele tava com o projeto já há dois anos de vim pra Suíça, né? Que ele tem cidadania Suíça. E... Começou a fuçar no... Na internet, né? Navegar na internet e tal. Saber um pouco daqui do país. E... Voa lá. Achou o Jair aí na... Na internet. Aí veio pra cá, a gente conseguiu contato. E... Hoje tá aí comigo, meu amigão. Sou padrinho dele aí. Eu adotei ele como afilhado aí. Pra... Ajudar ele, dar as informações daqui. Algumas coisas, espero que tenha ajudado, né? Segundo ele, ajudou bastante. A gente tá ajudando a integração dele aqui. E... Tão aí. Até que um dia ele tá aí, de boa, tá ajudando o outro. Tô... 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 Ninguém sabe Então, todo mundo tem ocupação O pessoal não fica andando na rua É cultura deles Ele vai do trabalho pra cá, de casa do trabalho É um ou outro aí, fica andando aí, fazendo Exercícios Mas Todo mundo tem ocupação Fica sem nada Fá cheio de esterco Esterco ou você que peidou? Esterco, ele é esterco de vaca Então Todo mundo tem O pessoal que faz o que? Trabalha Vai do trabalho pra casa, de casa do trabalho A forma de lazer deles É diferente da forma do Do latino Do pessoal da América Latina Nós, no caso A forma deles Se divertirem Coisa é bem diferente Pra lá já a campanha É, lá pra cima já A campanha, né? É, lá pra cima já Um parque de campo Tô escurecendo já Vai muito ainda pra escurecer Eu acho que hoje vai escurecer Quero ir lá pra umas Nove, nove horas Nove, nove dez Vai começar Ainda vai estar dia Ainda Vai começar a escurecer Lá pra as nove horas da noite Nove dez É É, é Bonjour Ele é o Ele serve o dia todo Um dia aqui não tem bom dia E boa tarde É Bonjour 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 é Manhã, meio dia Pode ser até a noite se quiser Mas normalmente a noite Se fala Bonsoir Quando você chega Né? Em algum ambiente Vai cumprimentar Você sabe disso Eu tô falando a título Pra jogar a conversa fora E mostrar o vídeo Então quando você chega de noite Normalmente no lugar Você fala Bonsoir E Quando você está se despedindo De noite Você fala Bonsoir E quando vai dormir Já pra cama É Bonsoir Né? Bonito Durante o dia É Banjou 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 Se fala Uma coisa que eu achei É interessante citar Né? Posso estar até errado Mas eu acredito que não E eu fico sabendo É Não se usa Talvez na França se use Mas aqui Não se usa falar Mademoiselle Pra Pra moça Essas coisas Mademoiselle Seria pra uma criança Uma menina Que ainda nem menstruou Ainda Chama-se Mademoiselle Se não Se chama Madame Madame Independência é Dezessete, dezoito, dezenove anos Vinte anos Chama-se Madame É senhorita Senhora É como se fosse Mademoiselle É pro Se você falar Pra uma pessoa Já Uma moça Uma senhora É desagradável É tipo Meio que ofensivo É desagradável Falar bem Verdade Então Mademoiselle Seria pra uma criança Esquise no ar Mademoiselle É uma criancinha De cinco, seis anos Menina Já pra pessoa Mais adulta Adolescente É Mademoiselle Vai começar a fazer calor Vai suar até Quase tá língua Rapaz Se prepara Se prepara Que o bicho Vem foxo Pessoal Sai na cabeça Que isso É frio Gelo Mas No verão Faz muito calor Hoje mesmo Fez um calor Aqui Olha Bem forte Deve sair pouco De casa Mas eu acredito que Vai ser É um dos dias mais quentes Do ano Vai esquentar demais O cara não enxerga a faixa laranja Ali ó Quer se guiar pela faixa branca Mas é um momento mesmo Tinha que ser valenciano mesmo Agora é um momento Tem que ser valenciano Agora que eles se tornou O cara é vitário que está em obra Eles vitaram a faixa aqui A laranja Você não utiliza a laranja Beleza galera, vou desligar o vídeo aí que agora solta muito conta, não dá pra ver muita coisa aí, estamos na autoestrada aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, gostem aí, dê um joinha no vídeo, se inscreve aí no canal, se tiver alguma coisa diferente, novidades ele tá aparecendo aí, espero que vocês tenham curtido esse passeio aí, nossa tá ganhando a garganta, falando demais, beleza, um abraço aí, dá um joinha no vídeo aí, vai ali, se inscreve, aciona o sininho, tem um sinozinho ali do ladinho, onde você vê os vídeos, clica ali que daí você vai receber notificação, cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a notificar, e clica no inscrever aí, no se inscrever aí, e comenta, faça alguma pergunta, é, o que que você achou do passeio, se você gosta aqui, ajudou, legal, algum lugar que tem pra visitar, tem um meu amigo aí que vim pedir pra mim lá em Friburgo, lá onde tem um relógio, eu esqueci o nome lá, mas eu vou lá a qualquer hora, pedir pra onde é que se quer que eu vá, que eu mostre alguma coisa diferente, comenta no comentário, ultimamente eu tô lendo todos esses comentários, então, chega junto aí. Beleza galera, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!